Muito bom dia, gurizada. Hoje eu quero fazer uma operação diferente, tá? Vamos lá, hoje é dia 13 de julho, 11h31 da manhã e eu tô vendo uma oportunidade no Oráculo do Trade na seguinte operação, em Gerdau, GGBR4, ok? Então vamos pra lá, para a tela da GGBR4. Eu já fiz operações aqui no dólar, tá? Tô com quase 3 mil reais, ainda me apresenta a venda e no índice também me apresenta a venda neste momento, ok? Mas a Gerdau tá me mostrando compra. Eu iniciei uma operação há pouquinho aqui, mas decidi abortar ela pra poder mostrar pra vocês desde o começo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou comprar aqui, ó, 5 mil ações, 5 mil, comprar mercado aqui. E o que eu vou fazer? Vamos pegar... é um Day Trade, seguindo o Oráculo do Trade como eu tô vendo ali, tá? E o que eu vou fazer? Tá melhorando mais, porque o índice agora tá indo pra cima no Oráculo, mas ainda não deu sinal, ele vai dar o sinal só daqui 15 minutos, daqui 14, mas a Gerdau já mostra que é compra, não tem jeito. Vamos pegar mil cruzeiros aqui e metemos o pé, tá? Onde é que é mil cruzeiros, então? 23, 19, se a gente pegar aí uns 30 centavos vai passar, 20 centavos, 20 centavos, 21 centavos, então, vai dar no 40, tá? Mas eu sou supersticioso, mano, eu gosto de ir no 39, vamos bater no 39. É, vai dar certinho mil, tá? Vender ali no 39 vai dar mil cruzeiros, ok? Então, aguardemos, aguardamos e vamos ver o que que acontece. O dólar vem vindo, até eu tô mais agradado de vender um pouquinho mais de dólar hoje, porque hoje foi uma bader no mercado, eu vou vender mais 9 aqui no dólar, tá? Mais 9, vou vender mais 9 também, esse 9 que eu vendi agora, eu vou comprar ele mais abaixo aqui no 35,50. Eu geralmente eu perdo de 3 em 3, compro 3, vendo 3, compro 3, vendo 3, só que eu tô vendo uma oportunidade muito boa aqui, tá? Então, vamos aguardar, daqui um pouco eu mostro pra vocês como é que tá estas operações aqui. O foco principal é no, na Gerdau, vamos abrir aqui a Gerdau. Gerdau, tá? Tá indo super bem, super bem mesmo, conforme eu visualizei ali. O oráculo é muito poderoso, né? Ele é tão poderoso quanto pra mini índice, mini dólar, quanto pra ações, quanto pra swing trade, buy and hold, seja o nome que tu quiser inventar. Ele é bom, ele é um ponto, é um software analítico, é um indicador analítico que vai te dar um ponto de vista, vamos dizer, provisionando, previsionando o futuro, que não é nada disso, tá? Não tem, não existe nada que faça isso, senão já vai lá os pau no cu da crítica. Ah, porque ele tá dizendo que vê o futuro, não vejo nada. Eu simplesmente vejo um indicador que me dá mais probabilidade de ganhar do que os outros indicadores padrões que a gente tem por aí, tá? E vou provar isso, eu gosto de provar, não gosto de falar. Ah, eu tenho mais, sei lá, 30, 40, 50 vídeos atrás desse aqui, mostrando o oráculo do trade trabalhando todo dia, hein? Dá uma olhada lá, e caso que tu queira ver diariamente, tu olha no meu Instagram. Meu Instagram tem todos os dias eu fazendo operações no oráculo do trade, ganhando todos os dias. Aí os caras ficam doentes comigo. Ele não mostra as perdas, mas como é que eu vou mostrar as perdas? Se elas não vêm, o dia que vem eu mostro, mas é muito difícil vir. Aí quer que eu perca só pra mostrar? Ó, eu sou humilde, viu? Eu perco e mostro e tal. Tá, mas tu quer que eu perca como? Eu não consigo. Eu tô com o indicador pica ali, que me mostra o que eu tenho que fazer. Quer que eu perca de qual maneira, né? Então, não... Ah, esses caras são uns xaropão. Os pau no cu da crítica é o nome, né? Vamos aguardar e daqui a pouco eu volto. Segura aí. Não, eu preciso mostrar pra vocês porque o dólar já vai pegar ali, ó. Eu não quero que vocês percam. E aqui o sinal já tá quase virando pra ser comprado no índice, mas ainda não. Eu ainda preciso esperar mais oito minutos, tá? Pra ficar direitinho. Aqui tem regras. Temos que cumprir as regras. Olha o preço batendo lá. Pegou, tá? Aí já... Agora já tô com cinco pila no dólar. Então, já ficou melhor. Cinco pila no dólar. Dois no índice. Já são sete pila. Já consigo passar meu dia com tranquilidade. Até porque hoje eu tenho um custo mais elevado. Porque queimou minha impressora essa guerreira aqui. Não sei se vocês estão vendo, mas essa guerreira aqui, ela tá comigo. Cara, há uns cinco, sete anos, alguma coisa assim. E eu comprei uma outra. Não é querer fazer merchandising pra HP, mas é muito poderosa essa impressorazinha aqui. Eu comprei uma outra não igual, né? E gastei mil e poucos contos. Então, eu não posso ganhar aí menos cinco mil hoje. Daí ia ficar ruim de eu passar meu dia com esses custos altíssimos e elevados aqui, né? Os reis ficam loucos comigo. Ai, filho da puta. Tá aí a conta real, tá? Conta real já, rapaz. Mas ele tá no simulador. Eu vou baixar aqui o simulador. O simulador fica tudo zero, tá? Conta real. Então, aqui a mesma coisa no índice, tá? Olha lá. Clica aqui, tu bota no simulador. Beleza? Zera tudo. Clicamos aqui, botamos na conta real. Volta o meu dinheirinho suado, tá? Mas onde é que eu vou sair aqui, mano? Eu nem sei onde é que eu vou sair, porque o oráculo do trade, ele pode te levar até o final do dia, se tu quiser. Entende? Então, não dá pra... O stop do oráculo do trade é bem curto e dá pra saber onde que é. Já o ganho, tu não consegue saber. Tu pode ficar ganhando o dia todo. Que nem no... No Forks aqui. Forks eu tô ganhando nele há 20 dias direto. Porque não tem fim em operação, tá? Então, tá indo lá. Eu vou deixar rolar um pouquinho mais isso aí. Já chegar aqui é um... Sei lá, cara. Vamos ver quanto é que ficaria no 19 aqui. Eu gosto desse número, né? Vocês sabem disso. Eu gosto do 9. Então, no 19, se eu fizesse a minha saída aqui, 9 contratos, daria mais 2.100, mais 9. Eu vou sair no 19, porque eu sou supersticioso, tá? Aí eu acho que fica um número bem razoável, bem bacana. E o índice daqui a 6 minutos ele vai... Se continuar nessa batida, ele vai me dar a posição de compra. E fica melhor pra mim, porque eu tô sofrendo com venda aqui, né? Mas eu tenho que esperar. E aqui, ó, a Gerdau. Gerdau tá lá, ó. Como a gente combinou, tá? Ah, cara. Por que que eu falei isso? O rei te vai ficar louco. Vai dizer que eu entrei em contato... Alô? É da Gerdau? Me passa o doutor fulano aí. Manipula as ações aí, ô... Ô fulano, ó. Que eu tô fazendo um vídeo aqui. Tô manipulando todo o sistema. Todo o sistema financeiro nesse momento ao vivo. Hoje, dia 13 de julho. 11h40 da manhã. Eu tô manipulando tudo. Bota pra... Bota pra atorar aí, como diz a gurizada. E até o 2339. Beleza? Valeu, valeu. Te devo uma cerveja aí, mano. É nóis. O rei te vai ficar louco! O rei te vai ficar louco hoje! O Thomas entrou em contato com a Gerdau e mandou eles... É... Comprar ação, manipular, vender o aço mais caro. O Thomas é do mal! Não adianta, gente. Pra te descobrir, tu vai ter que abrir tua mão. Fazer parte do meu... Da minha mentoria anual. Que eu vou ensinar isso aqui no dia de treinamento. No dia de treinamento, tu vai receber a informação como que tu faz isso aqui, tá? Então, vamos aguardar e daqui um pouco... Já vamos, espero, né? Que já vem o resultado. Eu brinco e tal, mas... Pode voltar tudo, assim. Fazer assim... Nham! Pra baixo e... Isso aqui é mercado financeiro, mano. Eu não tenho bola de cristal. O oráculo do trade é só um indicador. Extremamente assertivo, que é a ferramenta mais poderosa que eu já encontrei até hoje. Mas ele não é uma bola de cristal. Não existe uma garantia de assertividade de 100%. Se alguém te dá essa garantia, jamais compre um curso dessa pessoa ou jamais siga ela. Ela tá te mentindo. Ela é mentirosa. O caráter dela é duvidoso. Então, não dá, tá? Vamos voltar aqui no dólar, então. Como eu já liguei pra Gerdau, eles estão ajeitando tudo lá pra mim. Olha lá, cara. O preço vindo. Vai, né? O rei de rasga o cu agora, né? Puta que pariu. O rei de barra, que filho da puta esse cara. Vamos aguardar. Eu quero no 19, porque eu sou chato pra caralho. Isso não é pra sair no preço ali. Não sai, tá? Vamos ver se pega aqui ao vivo pra vocês. Forks indo muito bem. Vontade de vender mais dólar, porque tá fortíssimo o indicador. Dizendo assim, Thomas, mete 500 contratos nesse dólar aí. Que seguinte. Vão meter dinheiro no bolso. Mas não, cara. É 11,43. Deus do livre. Eu tô de olho aqui que vai chegar meu iFood daqui um pouco. Eu quero comer, mano. Tá louco. Tá louco. Cara, eu dormi uma hora essa noite. Eu dormi uma hora. Era 5 da manhã, eu e a nega vendo Netflix. Pegou, pegou. Aí, tá. Vamos dormir. Enrosca pra cá, enrosca pra cá. Vamos dar uma transada. Tá, vamos dar uma transada. Aí, já... Porque a gente já não dorme mais. Dá uma dormidinha, as crianças já tem que ir pra aula e tal. Cara, daí fica difícil viver desse jeito, hein? Mas tudo bem. Irmãos, já pegou aqui, tá? Vamos ver a Gerdau como é que tá lá. Ai, 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 ai. Gerdau tá quase. Tá na cara do gol, mas falta ainda 4 centavos. 4 centavos pode demorar pra vir. Porque sabe o que pode demorar? Porque pode agora bater nessa média de 72 o índice. Cair, que não é o que tá acontecendo, né? Tá levando meu dinheirinho suado. Cair aqui, ó. Zup! Vim um pouquinho pra baixo. Aí, quando vim aqui pra baixo, aqui acaba não pegando, tá? Falta um minuto. Eu vou deixar ao vivo aqui pra vocês, que não é ao vivo. Pra ver se pega essa operação aqui, tá? Vou só... Pouco vai chegar meu iFood, irmão. Pai, eu sou gordo. Eu sou morto de fome, cara. Eu não me importo se eu tô ganhando 50 mil real num dia, meu. Eu me importo só com a minha comida. Ah, se fuder. Pode ganhar 50 mil por dia. Tu bota num prato, bota tempero. Não tem gosto nenhum. Eu gosto de comida, velho. Carne viva, carne morta. Isso pra mim é gostoso. Ai, 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 ai. Vamos lá. Mais um minuto e vinte segundos. Vai... Alguém se pega esse day... Esse day trade aí. Que eu liguei pra Gerdau. Liguei pra Gerdau e mandei subir o preço. Mandei subir o preço do aço. Ai, ai, ai. Trinta e cinco segundos agora, gurizada. Ah, mas eu tenho que me preparar lá, ó. Já era. Já tá dando sinal pra mim aqui, ó. Vamos... Aqui, ó. Aqui eu sou obrigada a comprar, tá? Então eu vou zerar minha posição, porque ela deu errada. Eu vou comprar um pouquinho mais aqui, tá? Hoje eu tô um pouquinho mais atrevido. Eu vou comprar dezenove, porque eu gosto do número dezenove, tá? Comprei dezenove aqui. E vou sair aonde, mano? Nem eu sei onde que é que eu vou sair aqui. Porque a receita iniciando, irmão de batalha. A tendência é de alta do índice. Então isso aqui pode ser o dia todo hoje andando pra cima feito um doido, entendeu? Então o que que eu vou fazer aí, cara? Vou pegar... Vou deixar rolar até a Gerdau, ó lá. Pegando na Gerdau o preço. Mas aí eu tô na fila. Ainda não pegou a operação. Tá pegando. Pegou cenzinho. Cenzinho. E não pegou mais. Vamos. Vamos. Sem perder as forças. Vamos que o meu iFood tá chegando. Ai, ai, ai. Voltou um pouquinho pra trás, ó. Mas de repente agora vem. Volta pra trás ali, ó. Se escora. Vou comprar mais três contratinhas aqui. Se escora na médiazinha verde aqui. E vai pra cima. Isso aqui tudo eu vou ensinar como fazer essa operação aqui da Gerdau lá no dia de treinamento no oráculo do trade, tá? Porque tu precisa do indicador e tu precisa... Não adianta só o indicador, tá? Tu tem que ter a orientação. Os caras já estão na internet dizendo que sabem o que eu faço. Porque não sei o que. Porque eu sei qual é o oráculo do trade. Nem minha mulher sabe. Ninguém sabe o que é. É só um indicadorzinho lá. E aí... Oi, e aí, meu? Vai lá pra cima. Vai chegar meu iFood. E aí... Não adianta tu ter a ferramenta na tua mão se tu não sabe usá-la. Eu vou dar a ferramenta. Mostrar onde que baixa. Ela é gratuita. Até o dia de hoje, pelo menos. E... Vou ensinar como utilizá-la. Sem saber como utilizar, uma ferramenta não vale de nada. Né? Mas beleza. Vamos lá. Vamos ver se... Se vai agora. O vídeo não ficar tão longo, não. Vou dar uma pausinha aqui, irmãos. Porque senão esse negócio aqui, quando vem, vai ficar meia hora no mesmo lugar. Vamos ver se agora vai ali. Tá ensaiando, ensaiando. E chega perto do meio-dia. Pra mim é um nojo isso aqui, cara. Ah, perto do meio-dia é... É chato, chato. Vamos ver como é que tá o dólar lá, né? Eu tô vendo ele já daqui. Eu acho que ele tá no mesmo ponto que eu saí ali. Não é? Tá nas mesmas regiões. Ah, faltou R$5,00, cara. Vamos vender só um aqui, ó. Ah, qual é mais feio esse número aqui, irmãos? Vamos bater aqui. É... Entrei no R$415,00. Nos R$414,00, então. A saída. Pra poder... Ó, ficar R$8.005,00 aqui, né? Que número mais feio tava. Tá, voltamos pra Gerdau. Vamos ver a Gerdau aqui. Tá, batendo na cara do gol lá de novo, ó. Aí a Gerdau pegando. Ó, tá pegando lá. Eu zero aqui. Pegou mais uma, mais uma, mais uma. Tá pegando. Pegando. Nós estamos com R$1.600,00 vendido. R$1.700,00. R$1.700,00. Pegando. Tá indo. Mas ninguém agride, tá vendo? Ó, eu tô trancando o book. Como eu sou bom. Agora o rei, a gente vai ficar mais louco ainda. Ele acha que tem o poder. O cara tá fazendo day trade sem dinheiro nenhum aqui. Tô usando os dinheiros que eu tenho na corretora, pra tudo. Só que eu uso a ferramenta. Ferramenta que causa inveja. Neles. Ó, tô trancando. Tô trancando o book, ó. Como é que pode? Nunca pensei que eu fosse conseguir fazer isso. Não, tá vindo ninguém agredir com força, assim. 10 mil ações, 20 mil ações. Tão agredindo 100, 100, ó. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Falta 1.300 ainda. Ó, tá. Fechou. Fechou. Vou zerar aqui, ó. Zerei aqui. Quanto que nós ganhamos, então, irmãos de batalha? 2 mil no índice. Mil na Gerdau. E 8 mil no dólar. Isso dá... Isso dá 11 mil. Cerrando meu dia. Valeu, um grande abraço. E tu, reit, pega assim esses dois dedos, encrava no brioco e rasga. Rasga. Ai, vai pra boca buscar droga que é teu lugar, vagabundo. Vamos nessa. Um abração, gurizada. E aí E aí